Queria que você contasse um pouquinho sobre essa parceria. Bom dia, bom dia Domitila, bom dia Paulo, prazer imenso estar falando com vocês. E acho que é uma alegria gigante para o futsal brasileiro, né? É a modalidade mais praticada do nosso país, fazendo uma parceria institucional com o principal portal do Brasil, da América Latina. A gente está muito ansioso, contente e otimista de que vai ser um arco realmente para o futsal brasileiro, uma grande evolução, tanto para a liga masculina quanto para a liga feminina, essa parceria com o Allsport. Muito legal. E o que falta para o futsal brasileiro se tornar tipo uma NBA aqui no Brasil? Ter mais ainda visualização? Será que era isso que faltava? Uma parceria com o Allsport? Eu ia falar justamente isso, Domitila. O que falta é essa parceria, o que falta é cobertura midiática, a gente precisa... Eu sempre digo que o futsal é a modalidade brasileira com o maior potência de se tornar a NBA do Brasil. Primeiro porque os maiores craques do planeta são brasileiros, depois porque é a modalidade mais praticada do país, por fim porque o Brasil ainda é o principal protagonista. A nossa liga brasileira é a principal liga do mundo, a liga mais competitiva do planeta. A liga feminina é a primeira grande liga feminina do mundo de futsal. Então, assim, os olhos do planeta todo estão olhados para o desenvolvimento do futsal brasileiro. Então, a gente conseguir mais espaço nos nossos veículos de comunicação, nos nossos principais canais de comunicação, certamente vai fazer com que o interesse do público aumente, uma vez que o público já joga futsal, inicia o seu contato com a bola quando criança através das quadras no futsal. Então, a gente acredita muito que a cobertura midiática é fundamental para o desenvolvimento, para a popularidade e aí o investimento, maiores investimentos, será uma consequência. A partir do momento que a gente tem uma grande janela de exposição, o investimento aumenta e a modalidade...